Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, tô com o seu Anísio aqui, ó. Bom dia! Bom dia, Jaysson. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado, com licença, vamos chegando. Como é que é seu nome? Anísio de Souza. Ah, seu Anísio. Aonde que nós estamos, seu Anísio? Nós estamos aqui em Porto União, na loja que é a distribuidora da destilaria WV. Aqui nós distribuímos os produtos da WV, né? Steinheger, vodka, licores, enfim, tudo que é feito aqui no outro lado da rua. Ali? Isso, exatamente. WV? WV. O que é a WV? Como é que ela começou? A WV começou a funcionar em 1960, fabricando apenas o Steinheger, né? Que é uma bebida alemã, né? O fundador trouxe a fórmula da Alemanha e começou a, então, a fabricar aqui em Porto União. Inicialmente era em litros de barro, né? Que eram fabricados em Pomerode. Hoje já é envasiado em litros de vidro, né? E além do Steinheger, hoje eles têm a vodka, tem três tipos de licores, tem um bitter, tem uma cachaça, que é a própria deles, especial ali. E são essas as... a linha da WV. Vou mostrar esse produto aí que o senhor falou que é o carro-chefe, que já tem muitos anos, né? Vamos lá. Onde é que tá ele? Tá lá. Vamos lá, gente, ó. Então, aqui o senhor tem uma loja que o senhor vende os produtos, né, seu Anísio? Isso. Olha aqui, ó, que bonito que é. WV, Steinheger. Então, eu não sabia... Ó, gente, pra você que não conhece, Steinheger é esse produto aqui, ó. Olha só. Olha só, pessoal. Aí tem várias... tem mais variações. Olha só. E aqui... Olha que bonito. Então, senhor Anísio, é... O que que é o Steinheger? A fábrica é aqui, a sede é aqui. No outro lado da rua aí, né? Só é fabricado aqui? Fabricado aqui. E o Steinheger é um destilado. Um destilado, assim, com sementas e raízes. E que é, como eu falei anteriormente, a fórmula é uma fórmula que foi trazida da Alemanha pelo fundador da destilaria. Essa fórmula pertence à família deles lá. Mas o Steinheger já existe há aproximadamente 400 anos. É uma bebida muito antiga, fabricada na Alemanha, né? Olha só. É patenteado? É patenteado. É patenteado. Então, o Steinheger original é fabricado aqui. Aqui. Aqui em frente. Exato. Aqui na frente. Existem mais três ou quatro marcas de Steinheger, mas são cópias. Não tem nada a ver com a fórmula original. Ah, entendi. Então, o nome da bebida é Steinheger? O nome da bebida é Steinheger e a marca é W. W. Ah, entendi. Então, é como o whisky, tal marca. É isso? Entendi. Está aqui, ó. Está aqui. Mas esse Steinheger, pessoal, dessa forma, José Alencar. Quem é José Alencar? José Alencar foi o vice-presidente da república, né? Ah. Acho que no ano de 2003, se não me engano. Ah. E ele nos recebeu, lembra a zina? Nós devamos o Steinheger para ele. Então, ele gosta muito. Que coisa. Ó, gente, então, W. Steinheger é a bebida, mas ele é muito, ele é muito famoso, esse W, né? Ela é a principal fabricante do Steinheger, né? É, a W é a principal. Daí, além do Steinheger, tem aqui a linha que eu falei para você. Hoje, eles fazem o Steinheger com mel, o Steinheger com canela e pimenta, fazem a vodka, fazem um bitter, o bitter hot. A cachaça que eu falei para você, né? A schnapps, que é um livre, com a foto do fundador da destilaria. E esse licor aqui é um licor seco, que é o krauter, né? Um similar do Jagmaster, né? Jagmaster. Olha só. É, o Steinheger, ah, tem ali em cima, né? Essas são as embalagens que saíram de linha, as primeiras embalagens e que já saíram de linha. Olha aí, gente. W. O senhor falou que há quantos anos já se fabrica? Ela começou em 1960. 1960. 1960. A fábrica. O senhor trabalhou na fábrica? Eu trabalhei na fábrica durante 39 anos. Me contaram que era o senhor que fazia a bebida. Fazia, Steinheger também. É fácil de fazer ou não? Então, tem que ter a receita certinha ali das misturas. Deixa eu ter mostrado o que é feito o Steinheger. O Steinheger, deixa eu trazer aqui para você ver. Então, ele é feito desses produtos aqui, ó. Está faltando aqui apenas o centeio. O centeio. Está faltando o centeio. Cominho. Zimbro. Zimbro é a semente. Vem da Alemanha. Ah. Coentro. Raiz angélica. Também vem da Alemanha. E aqui era o... A casca de limão. O limão normal? O limão normal. O nosso limão comum. Limão comum. Então, está faltando apenas o centeio aqui, que é a composição do Steinheger. Afora isso aí, álcool e água. O Steinheger é um produto natural. Não tem nenhum conservante nessa bebida. Não tem nenhum conservante. Então, ele é uma bebida... Ele pode ser consumido a partir de quando? Ele é como o vinho, por exemplo? Sim. Quanto mais velho, melhor. Não. Ele tem um prazo de envelhecimento, né? De maturação. Pelo menos umas duas, três semanas ele fica descansando, né? Nos tonéis de... Hoje é inoxidável, né? Antigamente eram tonéis... Eram potes de barro, quando nós iniciamos ali, né? Potes de barro. E hoje são tonéis de aço inoxidável. Ele fica descansando por um período ali e daí já é engarrafado. E a validade dele? A validade é... Infinita. Indefinita. Não tem prazo de validade. Deixa eu pegar uma garrafa. Com licença. Deixa eu pegar uma garrafa. Olha só. Ela tem todo um charme, né, gente? E aí as pessoas chegam e pedem o Steinheger. Ele é parecido com o gosto de... Pra quem nunca bebeu? Digamos que seria da família de um gin. Ah, de um gin. É parecido com um gin. Um pouco de vodka, assim. 38% de álcool. 38% de álcool. Nossa, mãe do céu. Ele originalmente, por ser de cascas e semente, eu acho que ela era usada assim como digestivo. Ele é digestivo. Ele é digestivo. Ele é digestivo. O Steinheger é digestivo. Pessoa usada assim como antes do almoço, um pouquinho. Exatamente. O fundador, o seu Venzo, sempre dizia. Antes do almoço, toma um calicezinho do Steinheger que a comida desce muito melhor. E a digestão fica melhor também. Olha só. De que região que era o fundador? Lá da Alemanha? Ele trouxe da Alemanha, né? Da Alemanha, eu não lembro o nome da cidade que ele era. Agora não consigo me lembrar o nome da cidade do seu Venzo. Mas ele veio pro Brasil nos anos 50. Anos 50. E o ideal, como o senhor falou, é a pessoa tomar antes do almoço. É. Assim, aquele... Um aperitivo. Um aperitivo. Bem gelado. Ou então, também, o que comumente se usa aqui na cidade e em toda a região nossa. Enfim, quem consome o Steinheger, né? É em forma de caipirinha. Aí ele é ideal. O Steinheger é ideal pra caipirinha. Olha só. É um casamento perfeito com o Limão. Olha só. Aqui. São embalagens, né? É o mesmo Steinheger que tá aqui na garrafa. Olha que bonito, né? Isso aqui é uma caixa pra presente. Isso. Olha só, gente, ó. Steinheger doble. Doble quer dizer o quê? W. É, acho... É um sobrenome. É, foi usado parte do sobrenome, né? Que o sobrenome do seu Venzo era Ruf. Que copo bonito, hein? Steinheger doble. Muito bem. Então, o senhor é um... E como que surgiu essa oportunidade do senhor trabalhar aqui? Olha, eu tinha 12 pra 13 anos de idade. O seu Venzo, o fundador, né? O dono da... Cruzou a rua e me convidou pra eu ir lá. Ah, eles tinham, naquela época, muitos canteiros que eles faziam bitter. E tinha muitos canteiros de erva. E perguntou se não queria ir lá limpar os canteiros, ajudar, né? Eu era de menor ainda. E eu topei. E ali fiquei de novembro de 1963 até dezembro de 2002. Quase 50 anos? Não. Não, 39 anos. 39 anos, quase 40 anos. O senhor viu a... Como é? Crescer. A empresa crescer. Eu tenho uma curiosidade ali. Eu tenho exposto ali o meu primeiro pagamento. Ah, é? Deixa eu ver. A folha de pagamento, é isso? Não, não. Aquela época não existia folha de pagamento. Era um envelopinho mesmo. Ah, tá. Olha aqui, gente. Deixa eu ver, deve estar aqui. Está aqui, senhor. Vou te mostrar. Esse foi o primeiro pagamento que eu recebi. Está aqui o envelope. Já quase não se enxerga mais. Mas ele escrevia, o meu nome, ele escrevia Anisso. Destilaria W. Inscrição 459, Avenida Santa Rosa, Caixa Postal, Porto União, Santa Catarina. Isso. 500 réis, 700, 800, 820, 835, 837, 838. É, aqui já era um cruzeiro. Cruzeiro. Não era réis mais, já era cruzeiro isso aqui, né? Mas aqui, essa soma toda aqui formou o meu pagamento todo mês. Uma curiosidade. O que o senhor fez para o meu pagamento? Não é esse aqui, né? Não é exatamente esse aqui, porque aquele primeiro pagamento, com certeza, eu gastei, né? Mas eu juntei novamente para mostrar. E o envelope é o mesmo, né? Claro. Que coisa boa. Pois é. E aí, o senhor viu essa indústria crescer e tal. E hoje, essa indústria trabalha... Como é que funciona? Hoje, a indústria, claro, ela cresceu bastante, né? Quantos funcionários tem? Em torno de 25 funcionários. Não é uma indústria, digamos assim, que teve uma expansão, né? Eles procuraram, porque o fundador, ele tinha, e a família toda, eles têm um lema. Qualidade e não quantidade. O velho sempre falava isso aí. O importante é qualidade e não quantidade. Então, a produção não é uma produção grande que dê, assim, para exportar, para mandar para todo o Brasil. Não, é uma produção relativamente pequena. De 1960 até hoje, ela cresceu, assim, em quantidade muito pouco. Mas preservou-se muito, muito não, toda a qualidade, né? Preservou. Era o lema do fundador e isso permaneceu. Qualidade. Qualidade. Muito bem. E aí, o senhor... E quando o senhor passou por lá de cada rua, como é que foi ele? Voltou para cá, não é? Então, é... Houve um período que eu quis sair da fábrica, né? Estava com 20 anos, mais ou menos, de fábrica. Eu digo, mas acho que eu vou sair. Estou cansado. Então, eu vou tentar alguma outra coisa. Daí, eu fiz o pedido de demissão, né? E quando eu estava vencendo os 30 dias, eu fiquei preocupado. Porque eu achava que eles iam me fazer alguma proposta melhor. E não fazia, não fazia, não fazia. E estava vencendo os 30 dias. Nos últimos dias, eles me chamaram. Dizam, olha, Anís, nós não vamos deixar você sair, não. Você vai continuar tendo um turno diferenciado aqui na fábrica. E nós vamos passar a loja que era lá dentro da fábrica. Vamos passar para você fazer ali na frente da tua casa. Então, aqui onde nós estamos, era a nossa casa, antigamente. O que nós fizemos? Então, dividimos a sala com um tapume, assim. E ali nós começamos. Ali nós começamos a vender a Estanhega. Depois foi feito um pedacinho ali, uma parte separada da loja. E depois nós fizemos aqui essa parte da lanchonete junto, né? Então, que coisa incrível. E é muito bom isso porque quem produz, produz. Quem vende, vende. Na minha opinião, né? É, a Estanhega é um produto muito procurador. Mas eu digo assim, para a indústria ter a sua loja de conveniência, também eu acho que ficou melhor com o senhor, né? Com certeza. Abriu uma oportunidade para o senhor que trabalhou há muito tempo ali e tal, conhecedor da história. Abriu-se uma oportunidade e lá continua a produção, né? Continua normal. Agora, eu sempre digo assim, que o que eu tenho na minha vida, o que a gente conseguiu fazer, eu e a minha esposa e meus filhos, nós devemos a destilaria WV. Porque eu venho de uma família pobre, minha esposa também. Então, o que nós construímos e conseguimos dar estudo para os nossos filhos, foi tudo graças à WV, que foi o meu primeiro e único emprego e eles que nos deram uma estrutura que nos permitiu tocar a vida para frente. Então, eu sou muito grato à destilaria WV. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui. Aqui o senhor tem um cantinho cheio de objetos antigos, né? Um cantinho, né? Olha só. Tem que ouvir a luz? É bom, é bom. A prosa está muito boa. Olha só. Aqui são objetos particulares seus, no caso, né? É, algumas coisas que a gente conseguiu aí guardar. Olha aqui, ó. Aqui é uma região de bastante indígena, aqui? É, isso aí é uma coisa bastante antiga, essas pontas de flecha aí, já. Isso aqui é coisa de pelo menos 300 anos. São pontas de flechas, feitas de pedra, né? É, que foi encontrado aqui na região de Irineópolis. Então, eu coloquei aí para as pessoas conhecerem também. Olha só. Olha aqui, ó, que bonito, né? Uma máquina. Muito bem. Olha só. E a inspiração dessa casa bonita que eu mostrei no começo do vídeo. Então, a inspiração desse prédio aqui, desse modelo, eu tive uma ocasião lá em Novo Grande do Sul, até, por sinal, fui buscar lá um gramofone, né? Que eu vi lá na internet, fui lá num antiquário buscar um gramofone. E lá, naquela cidade, ao lado do gramado ali, eu vi uma loja com esse mesmo formato. E eu fiquei encantado com o modelo. Tirei uma foto, claro. E daí, pedi para o engenheiro construir aqui, mais ou menos parecido assim. Ficou muito bonito. Ficou muito show. Aqui em cima, o que que é? Em cima é o Museu do Rádio, né? Ah, o Museu do Rádio. Pode mostrar? Posso. Ah, então vamos lá. Olha só, gente. Museu do Rádio. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos lá. Com licença, estamos chegando aqui. Vamos subindo. Aqui tem o dinheiro. Uma porção de cadeado, olha. Muito bem. Museu do Rádio, gente. É Porto União. Olha só que riqueza. Olha, gente. Como é que começou essa paixão? O senhor é radialista? Não sou radialista. Começou com o rádio. Por sinal, aquele rádio lá. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aí. Começou com esse rádio. O que que aconteceu? Eu entregava água nas casas, água mineral. E daí, o galão estava num depósito lá. Daí a senhor, a senhorinha, pediu para eu pegar o galão no depósito. Eu vi esse rádio jogado lá no depósito. Daí eu perguntei para o senhor, não quer me vender esse rádio? Eu achei muito bonito. Não, pode levar. Não quero nem, né? Pode levar. E ali eu comecei a gostar de um rádio. Gostar dos modelos. Que rádio que é isso aqui? É um rádio Orbe, se eu não me engano, o modelo dele aqui. Daí eu comecei a catalogar e pesquisar e comprar umas peças, adquirir outras doações. E foi formado um museu aí. Quantos rádios tem aqui? Tem aproximadamente 160 rádios. Qual que é o mais antigo? O mais antigo talvez seja esse aqui. Não. Este aqui, de 1923. É um rádio daqueles que ainda tinha olho mágico e que quando você sintonizava aparecia olho mágico, né? Ele é brasileiro? Porque eu estou vendo que o senhor tem rádio aí que veio de outro país, né? É, tem de vários lugares aí, né? Mas esse não é brasileiro, esse é alemão, essa rádio aqui. Esse é alemão, né? Gente, o tempo, já que nós estamos na frente de uma indústria, o tempo que a indústria fazia um objeto que era pra durar. E tanto é que tá aí, né? Exatamente. O rádio, no caso, antigamente, era um dos principais itens dentro de uma casa, né? Porque é através do rádio que você sabia das notícias, tinha informações, escutava a música. Então, quem tinha um rádio, bem antigamente, quando foi lançado o rádio, era só pessoas que tinham uma certa posse, né? Que não era um objeto comum. Olha, isso é verdade. Um meio de comunicação, assim... Pois é, e o... O senhor estudou, assim, um pouquinho a história do rádio? Como que o rádio começou? Eu não cheguei a estudar, mas eu sei que o rádio, ele tem pelo menos três que se colocam como pessoas que inventaram o rádio, né? Tem o Marconi, na Itália, no Brasil tem o Padre Landel de Moura, que é um outro que se coloca como inventor do rádio, e tem mais um, se eu não me engano, a francês, o sueco, alguma coisa assim, que se coloca como inventores do rádio, né? Como é que era o primeiro rádio, os primeiros rádios? A gente conhece a pilha... Ele era a bateria, né? A bateria. Ligada com a bateria, tipo uma bateria de automóvel, né? Bateria de automóvel. Daí que passou pra luz elétrica, né? E hoje existe o rádio e a pilha, né? Apesar de que isso aqui tudo é museu mesmo, né? Porque o rádio hoje, já não existem mais as ondas AM, né? Essas rádios aqui são praticamente todos AM. Então, já não existe mais a onda AM. Isso aqui são rádios também, né? São rádios e vitrolas. Essa aqui é uma vitrola construída no Canadá em 1923 e funciona. Mas ela é a manivela? É a manivela. O que é? Funciona? Quero. Nossa, funcionou. Gente do céu. Tem um objeto de 101 anos de idade. Olha só. Que incrível. Parece aquela música da Cristina Antiga, né? Incrível. Parabéns pro senhor, viu? Olha, o senhor levou muito a sério essa questão do rádio, né? E sem contar que o rádio... Qual a recordação que o senhor tem do primeiro programa de rádio que o senhor escutou? Eu já... A minha recordação do primeiro programa de rádio é quando eu ia trabalhar na destilaria, que eu ainda era adolescente, jovem, né? Nós costumávamos levantar cedo, tomar café, ouvindo aquelas radionovelas, né? Antigamente eram radionovelas. Então, é a primeira... A maior lembrança que eu tenho é do rádio, né? Daquela época, né? Escutar as radionovelas enquanto eu tomava o café antes de ir trabalhar. Tava passando uma cena lá, é isso? Sim, sim, exatamente. Olha só. E esse pessoal era um artista mesmo, né? Artista mesmo, né? Esse povo aí da rádio era... Era uma coisa fantástica. Na verdade, você tava ouvindo e imaginando a cena ali, né? Era muito interessante. É, eu vi que quem veio desse período aí foi o Chacrinha, por exemplo, né? E o Chacrinha, ele era muito criativo. Aham. Lá naquele programa. Depois ele passou pra televisão, ele viveu os dois, né? Teve também muito famoso o Zé Beto. O Zé Beto. O Zé Beto pegava aqui? Pegava, pegava também. Eu já não tenho mais recordação do Zé Beto. Esses dias eu ainda tava vendo uma reportagem dele. É fantástico, né? Foi um dos mais famosos radialistas de São Paulo. O programa dele era um dos mais ouvidos. Os mais ouvidos. Olha só. E aí, deixa e ele vai tocar muito tempo. Ele toca até terminar a música, daí automaticamente ele tem que... Ah, dá mais corda. Dá mais corda. E se eu quiser parar agora, por exemplo? Se eu quiser parar agora, ele tem um freio. Ah, pronto. Ele tem um freio. Pronto. Parou. E daí, assim, isso aqui é que realizava os bailes antigamente, né? Então, tinha alguém que dava a corda, colocava, terminou a música, parava a dança, né? Porque você tem que virar o disco. Ele não... Só toca uma música cada vez, né? E o detalhe que ele é... Não é plástico, né? Não é plástico esse... Ué? Não. 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 O disco? É. É aquele que quebra, né? Ele quebra, quebra. Eu não sei do que que ele é, mas ele não é plástico. É um outro material. Ah, que riqueza. Olha aqui o rádio. E qualquer pessoa, gente, que tem mais de 40 anos, que viveu na roça ou na cidade, tem lembrança de um rádio, né? Tem lembrança de um rádio? Eu até quero ver se eu filmo todos aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, lembro da minha avó. Esse radinho tinha um funcionário do meu pai que levava pra roça. Ele é meio encapadinho aqui, né? Isso. Esse aqui já era um transistor, né? Na época era um rádio caríssimo. Esse que a gente tinha, esse aqui tinha status. Ah, é? Olha só, gente. Olha esse aqui, ó. É madeira, né? Olha esse aqui, ó. 1949. Olha aqui. Cada rádio aqui. E engraçado que... Ó, esse aqui. Esse aqui lembra a minha outra avó. Esse já é um dos últimos modelos de rádio fabricados. É um sempre, né? Então, esse já... Esse aqui é um 80. 90. É, por aí. Por aí. Talvez nos 80. Anos 80, né? Já é um rádio... Um dos últimos modelos. Gente, e vamos ser sinceros. Era um rádio. Era, sei lá, uma vaca, duas vacas. Que hoje uma vaca, duas vacas não vale pouco, né? É. Trazendo no dinheiro de hoje. Olha esse aqui. Esse aqui é um rádio que eu nunca vi, ó. Esse aqui o senhor conseguiu olhar onde? Esse rádio aqui, aqui na cidade mesmo. Eu consegui com uma pessoa que trabalha com reciclagem. Ela, com certeza, encontrou jogado. Olha só. Esses aqui já são os rádios mais novos, né? Olha esse aqui, ó. Olha que rádio. Que rádio bonito. Esse é de 1946. Parece uma caixa de isopor. É, não é? Eles chamam de baquilite. Baquilite. Baquilite, ó. A caixa dele. Incrível. Olha lá em cima, gente, os rádios. Ah, esse aqui, ó. Na parte é um desse. Ó, esse aqui. Todo mundo, né? Tem uma história com o rádio, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu te mostrar uma curiosidade. Esse aqui é um rádio. Esse é um rádio de automóvel. Eu coloquei aqui do qual automóvel que era e as especificações. Uma curiosidade. Veja o peso desse rádio. Pá, 1950. Ali, gente, ó. Provavelmente os primeiros rádios em carro, né? Os rádios de carro. Mas, olha, era um, digamos, era um trambolhão, né? Olha, o peso dele. Olha só. Meu Deus. Uns 10 quilos, gente. É, eu pesei. Ele deu 5 quilos e 300 gramas. Para um rádio? Porque hoje os rádios de automóvel é uma coisinha que não pesa 300 gramas, né? Rádio Filco fabricado para automóveis. Stutenberg, 1950. Rádio de peso, 5 quilos e 300. Isso aqui eu nunca vi, tá? Primeira vez. Olha aqui. Esse aqui é o outro. Qual é o rádio, assim, mais raro que o senhor tem? O mais raro, eu acho que seria aquele que eu te mostrei lá. Ó, o de 23, né? É. E esse aqui. São rádios muito antigos. Como é que é? Aquele rádio a válvula, é isso? Rádio a válvula. Esse são rádio a válvula. A válvula demora, né? Demora um pouquinho. É, você ligava, demorava para esquentar a válvula. Enquanto não esquentasse, ela não funcionava, né? Então demorava alguns minutinhos, né? Olha só. Aqui tem outros ossos pequenos. Engraçado, ele foi... O rádio, assim, ele foi ficando pequeno com o tempo, né? Foi. Eles foram... É como o celular. O celular, quando foi lançado, era um tijolão, né? Hoje o celular é uma coisinha pequenininha. Esses são modelos capelinha, que você chama, né? E engraçado que antigamente o quê? No seu tempo, era quantas emissoras que tinha? Ah, tinha muitas emissoras. Tinha muitas? Muitas, né? Muitas, muitas. Muitas, muitas rádios. E com a chegada das ondas... FM? FM. Foi diminuindo os rádios. Você pode ver que hoje... Na realidade, hoje, poucas pessoas não escutam o rádio, né? Com a vinda do celular, o rádio ficou meio aquele lado, né? O rádio ficou muito... Falam por mim. Ficou muito na questão do carro. Exato. Tá viajando, você tá escutando uma rádio local. Mas em casa, você está em casa, ou você tá vendo um celular, ou você tá assistindo a TV. Porque o rádio ficou meio... Muito pouco, né? Até aqui na cidade, né? Até aqui na cidade. Todo lugar, né? Todo lugar. Infelizmente, ficou um pouco abandonado. E é um... É uma magia, né? Ah, é. É uma magia. É, também ele foi substituído pela... Você veja bem. Ele foi substituído pela TV, né? TV. Pela TV. Depois, pelo celular. Exato. Que, né? Foi evolução. Mas o rádio tem a sua... Tem aquela coisa da imaginação, né? Ah, sim. Com certeza, né? O rádio... Primeiro que, antigamente, como eu te falei, poucas pessoas tinham rádio, né? Então, as famílias, o costume era se reunir na casa de quem tinha o rádio pra ouvir as notícias. Na época, até ouvir as notícias da guerra, ou ouvir música. Futebol... 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 Né? O tempo de Copa do Mundo. Exatamente. Então... Né? Escutar... A novela, né? Que o senhor falou, né? Novela, novela. A vizinhança... É, a vizinhança pra assistir a novela. Exato. Tinha isso também. Que legal. Muito bem. Aqui, o que que é? Aqui já é uma radiola, né? Radiola. Uma radiola. Aqui é um equipamento que tem rádio e radiola junto, né? Então, aí pra o pessoal conhecer. Uhum. Mas olha, o senhor tá de parabéns, viu? Assim, o senhor num pequeno espaço. E como que o senhor teve a ideia do Museu do Rádio? Porque nós construímos a loja aqui, né? E esse espaço aqui tava, digamos, obsoleto, né? Não tava sendo usado. E daí eu digo, pô, vou fazer alguma coisa que... Tem um pouquinho de curiosidade, né? Pra as pessoas verem. E daí surgiu a ideia. Como eu tinha ganho aquele rádio, digo, vou começar a juntar a rádio e colocar lá em cima, lá, pra o pessoal conhecer. E foi. Tanto é que veja que não tem mais espaço pra o rádio. Muito bonito, viu, o seu Museu do Rádio. Nossa, é muito lindo. Que show de bola. Muito bem. Pra nós terminar, sim, qual um conselho que o senhor deixa pras pessoas? Uma palavra boa pra vida. Olha, eu acho que é assim, ó. Eu tô focado em rádio daqui, mas acho que é importante qualquer objeto que seja antigo, as pessoas preservarem, né? Porque você tem uma história pra contar, pra passar pros teus filhos, pros teus netos, né? Aqui nós temos a história do rádio, mas existem diversos objetos que muitas vezes a pessoa dizem, ah, se eu sou velho eu vou jogar fora. Não, às vezes é importante ter guardado, porque aquilo fez parte da história da vida da avó, do bisavô, do bisavó, antigo, né? E o Museu do Rádio, que a gente construiu, ele tem servido pra pesquisa de estudantes, né? Já veio o pessoal da faculdade fazer pesquisa aqui, o pessoal da escola vieram com isso. Enfim, você tá mostrando um pouquinho do que foi a história, né, do rádio, né? Muito bom. Uma coisa que não existe, porque se você for numa loja, quase você não encontra mais rádio pra vender, né? Encontra o rádio FM, né? Alguns rádios, mas é pouco já, né? Então tá se indo embora essa história. Então fica esse museu aqui pra as pessoas lembrarem como é que era. Olha só. É, estudiosos, né? Historiadores. Exato. Muito bem. Parabéns pro senhor. Um grande abraço, Deus abençoe. Obrigado por receber nós. Obrigado, Jair Olson. Que sucesso pra você também, né? Pra nós todos, obrigado. Eu vou lá na frente terminar, tá muito bonito aquela frente. Lá, e aí eu já volto. Eu vou fechar essas janelas. Tá bem. Beleza, eu vou saindo lá. Pessoal, olha, eu vou mostrar aqui a frente. Aqui, pessoal, é Porto União, Santa Catarina. Olha só. Vamos descendo aqui. Aqui, pessoal, ó. Stein Eger W aqui na frente, ó. Tá bom, gente? Olha só. Gente, é lindo esse lugar aqui. Mas lindo de verdade, tá? Porto União. A capital do Stein Eger. Olha só, gente. Aqui, ó. Aqui tá o fundador. Uma referência pra ele. Pessoal, deixa o like no vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal, vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra você de outro vídeo no nosso sítio da Roça. Só clicar em assistir. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima. Valeu, gente. Foi lindo aqui. Tchau.